Adlakat Nerot, Nerot Shabbat Isso se refere à mitzvah de acendimento das velas de Shabbat. Os nossos sábios instituíram, em honra do Shabbat, que antes da chegada do Shabbat, se acendessem velas, essas velas são acesas ou sobre a mesa da refeição, ou próximo do lugar onde se fazem as refeições festivas do Shabbat. E essa mitzvah foi encaminhada de forma especial para a mulher judia. Ou seja, toda casa judaica deve ter velas de Shabbat acesas, mas se deu esse privilégio de cumprir essa mitzvah essencialmente para a mulher judia. As velas de Shabbat são acesas, se acendem as velas cerca de 20 minutos antes do pôr do sol. Esse horário do pôr do sol, todo mundo pode verificar no jornal, em aplicativos, etc., em cada localização. Então, 20 minutos antes do pôr do sol é quando se acendem as velas de Shabbat. Uma vez que dentro, quando já nos encontramos no próprio dia do Shabbat, que começa na sexta-feira ao entardecer, a partir de então é proibido acender fogo, é proibido criar uma chama. Portanto, tem que se antecipar o acendimento das velas de Shabbat, 20 minutos antes do pôr do sol, antes de começar a escurecer. Tradicionalmente, se acendem duas velas em honra do Shabbat. Isso lembrando os dois verbos que constam nos Dez Mandamentos a respeito da observância do Shabbat. Uma vez aparece o verbo Zahor, etioma Shabbat, lekanjô. Lembre-se do dia do Shabbat para santificá-lo. E outra vez aparece o verbo Shamor, etioma Shabbat. Guarde o dia do Shabbat. Portanto, em lembrança, esses dois verbos, esses dois aspectos da observância do Shabbat, a observância ativa, fazendo coisas para honrar e santificar o Shabbat, lembre-se, e a observância passiva, se abstendo de trabalhos proibitivos no Shabbat. Guarde o Shabbat. Em lembrança a isso, se acendem duas velas. Tradicionalmente, quem acende as duas velas são mulheres casadas. Enquanto que meninas solteiras ou moças antes do casamento, quando acendem velas de Shabbat, costumam acender apenas uma única vela para ver essa distinção entre mãe e filha, ou entre meninas, moças solteiras, e senhoras, mães, casadas. De qualquer maneira, no momento que a mulher acende as velas de Shabbat, naquele instante, ela recebe sobre si o Shabbat. Se inicia para ela, para todos os efeitos, o Shabbat, com todas as suas leis. Essa mitzvah do acendimento da vela de Shabbat é uma mitzvah muito especial, e é tido como um momento muito propício para fazer preces, erguer nossas orações para Deus, e é um momento especial, onde as orações são bem quistas, bem aceitas. Por isso, tradicionalmente, mulheres costumam dar alguma quantia para tzedakah, depositar numa caixinha, num cofrinho, algo para caridade, antes do acendimento das velas do Shabbat, e depois proceder o acendimento, e no momento que a mulher acende as velas de Shabbat, recita as bênçãos, as brahot, as bênçãos referentes, a bênção referente, a partir desse instante, para ela, se inicia o dia do Shabbat, com isso, com o acendimento das velas, ela atrai e desencadeia a santidade do Shabbat, a atmosfera do Shabbat, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. E aí E aí E aí